Tive a visão do... Sérgio, você está sem fone. Bom dia a todos. Hoje, 8 de maio, sexta-feira, nós temos a oportunidade de realizar mais um encontro do Observatório da Macrolitigância Fiscal. Hoje, nós temos, entre nós, professores José Maria Arruda, Sérgio André Rocha, livre docentes pela Universidade de São Paulo, e como professores da Casa, professores Ivan Legretti e Tiago Conde, na coordenação conjunta com o amigo Rafael Fonseca. Antes da apresentação, propriamente, dos nossos convidados, que discorrerão sobre os desafios do processo administrativo fiscal pós-Covid, eu vou tomar a liberdade de nós reapresentarmos o Observatório, que é um grupo de pesquisa do IDP cadastrado junto ao CNPq, que praticamente... que tem três sublinhas de pesquisa. Uma primeira, atinente à formação e aplicação de precedentes judiciais em matéria tributária, que foi objeto do nosso último encontro, quando nós tivemos conosco os professores titulares Fernando Scarpe e Chueiro, da Universidade de São Paulo, e uma segunda sublinha de pesquisa, que é justamente aquele objeto da reunião de hoje, que é processo administrativo fiscal. Tanto no âmbito federal, algumas discussões próprias do Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, do CARF, quanto dos conselhos administrativos dos estados e municípios. E uma terceira sublinha de pesquisa, que é propriamente a consensualidade em matéria tributária. Portanto, cada um dos nossos encontros observa justamente cada uma dessas sublinhas. Mas, pois bem, como eu antes me referi, na reunião anterior, nós tivemos um time de titulares, na feliz expressão do Rafael, duelando o professor Chueiro e ao professor Scarpe. Hoje nós temos um time de professores livre-docentes da USP, e do outro lado, ou do mesmo lado, ao final nós saberemos, de professores da casa, professor Ivan Alegre, professor Tiago, que terão oportunidade de iniciar os debates na manhã de hoje. Eu vou transmitir agora para o Rafael, que estará expondo a nossa sistemática de trabalho, bem como apresentando os professores José Maria e Sérgio André. Que seja um bom debate a todos nós. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os professores, ao Ivan, ao Tiago, a todos os participantes, tanto via Zoom, quanto no YouTube. Hoje, essa sexta-feira, nós estamos recheados de lives de tributário. ao mesmo tempo, também pudemos ter essa oportunidade de continuar nossas atividades do Observatório de Macro Litigância Fiscal. O segundo encontro que nós estamos realizando, agora com periodicidade quinzenal, a partir do que iniciamos os trabalhos nesse ano de 2020, com a produção, com uma série de livros e coletâneas que nós estamos trabalhando em relação a isso. Então, seguindo a lógica que o Lucas bem expôs, nós trazemos agora, pela primeira vez, o tema do processo administrativo fiscal, que, infelizmente, não conseguimos ter a primeira, o nosso segundo encontro relacionado a essa questão com a presidente do CARF, para o Tratado do Regimento Interno, que fomos, literalmente, pegos no voo, alçando o voo e cancelamos. Foi exatamente naquela semana. Mas, de uma forma geral, nós temos, agora, com esse enfoque maior em relação à pandemia do COVID-19, essa oportunidade de escutar tanto o professor José Maria Arruda, quanto o professor Sérgio André Rocha. Como já dito pelo Lucas, eu acho que fica até um pouco mais redundante a minha fala em relação a isso, de uma apresentação dos nossos dois debatedores, em relação ao processo administrativo fiscal. Em primeiro lugar, o professor José Maria Arruda de Andrade, professor associado do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da USP, professor livre docente e doutor em Direito Econômico pela USP, fez o seu pós-doutorado como pesquisador visitante no Instituto Max Planck em Munique, Departamento de Inovação e Concorrência, que tem duas luminosas obras, tanto de interpretação da norma tributária, sua tese de doutorado, quanto economização do direito concorrencial, que também tem um trecho bastante luminoso sobre o engajamento profissional, tanto dos tributaristas quanto daqueles que se dedicam ao direito concorrencial e como isso se interfere na produção de ciência. em termos de já o professor Sérgio André Rocha, também professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para a nossa felicidade também, livre docente pela Universidade de São Paulo, muito dedicado em relação ao direito internacional tributário, em relação a isso também, luminosas obras sobre interpretação de tratados internacionais, troca de informações automáticas, então tudo isso vai enriquecer muito o debate. Dois, além de pesquisadores, advogados, trabalham muito na área, nós vamos poder ter essa oportunidade de diálogo, espero que bastante cultivo. também, então eu lhe passo a palavra de novo, Lucas, e talvez já abri as considerações. Muito bem, diante da apresentação inicial pelo colega Rafael, nós damos início aos debates, para apresentar as exposições seguidas dos debates de hoje, tendo em conta o título proposto, desafios do processo administrativo fiscal no cenário pós-covid. Rafael, foi muito feliz em relembrar, no mês das mulheres, em março, nós tínhamos já agendado um dos nossos encontros, com a doutora Adriana Rego e a doutora Vanessa Seconello. E, naquela ocasião, nós terminamos por surpresos pelo decreto aqui, no Distrito Federal, de suspensão das atividades educacionais. Nessa mesa, propriamente, de hoje, nós teremos a oportunidade de receber professores, temos uma audiência qualificada de vários ex-colegas, conselheiros do CARF, que, certamente, estão ansiosos aqui para melhor compreender uma visão do que ocorreu nos últimos tempos, desde que se inaugurava, nós fomos surpreendidos com essas discussões, voto e qualidade, em seguida, sessões virtuais, inclusive, o Tiago, na condição de presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, Distrito Federal, trouxe algumas questões da realização de sessões virtuais, questões essas muito de caráter instrumental, mas que tem uma repercussão na própria discussão perante os conselhos administrativos tributários. Portanto, nós partimos aqui de uma premissa de que cada uma dessas discussões não deve ser discutida isoladamente, a necessidade de uma compreensão de conjunto. E é com esse propósito que nós queremos ouvir de vozes abalizadas da academia e da advocacia nesta manhã. Eu vou tomar a liberdade de iniciar com o professor Sérgio André, que sinta-se à vontade para uma exposição inicial de até 20 minutos, seguido do Zé Maria, e aí nós seguimos aos debates. Professor Sérgio André, muito obrigado pela presença, a casa é sua. Obrigado, Lucas, é um prazer estar debatendo com vocês virtualmente nessa manhã, mais uma vez discutindo o tema do processo administrativo fiscal, cumprimentar aí o Rafael, o Luizão, o Tiago, a Maria de debates anteriores. Eu venho tão acostumado, eu brincava antes, eu venho tão acostumado a ser mediado nos debates, que é bom ver hoje o Zé Maria, que é um professor com quem eu tenho muita afinidade intelectual, então vai ser, acho que hoje vai ser um dia Marlite, se bem que o Tiago está com a metralhadora apontada ali, vamos ver. O Rafael, na apresentação dele, destacou, e eu fico feliz, toda a produção que eu tenho na área internacional, internacional, mas as pessoas hoje parecem que esquecem e talvez seja até uma falha minha, eu comecei a minha pesquisa científica no processo administrativo, eu tive um, eu publiquei um primeiro livro, o primeiro livro da minha vida, eu publiquei muito cedo, chama Integração Econômica e Harmonização da Legislação Tributária, foi publicado em 2003, mas foi um negócio que eu escrevi em 2001, na época eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, não recomendo fortemente a leitura, mas o meu primeiro livro de mais fôlego foi esse livrinho aqui, que chama Controle Administrativo do Lançamento Tributário, que é um livro de processo administrativo, e foi minha dissertação de mestrado, e foi publicado em 2004, esse livro hoje, ele tem uma quinta edição, que foi publicado pela Almedina, em 2018, então, o fato de eu estudar o processo administrativo há tanto tempo, ele me deixa muito confortável hoje, quando a gente tem essas discussões envolvendo alterações no CARF e tudo mais, porque as posições que eu defendo, eu defendo a maioria delas há mais de 15 anos, não tem quase nada que eu diga hoje que seja criação de momento ou uma reflexão assodada diante de mudanças atuais, ou seja, eu tenho uma reflexão sobre o processo administrativo que vem já de muito tempo, e é isso que eu queria nessa primeira fala compartilhar um pouco com vocês. Eu publiquei em 2017 um livrinho que chama Da Lei à Decisão, Segurança Jurídica Possível na Pós-Modernidade, todos esses livros, o processo administrativo fiscal de 2018, esse Da Lei à Decisão de 2017, todos eles estão disponíveis no site do meu escritório na sessão de publicações, então quem for lá encontra o PDF do livro, quem quiser comprar também, financeiramente isso é irrelevante para mim, mas eu, por exemplo, só consigo ler livro em papel. Então, esse livro de 2017, ele é relevante para entender a minha visão do processo administrativo e dos desafios do processo administrativo. Eu acho que, primeiro, no livro de 2017, eu faço uma crítica à teoria tributária tradicional e quando a gente estuda o direito tributário que foi construído em cima de dogmas como legalidade estrita, tipicidade cerrada, fechamento conceitual, a gente percebe que o direito tributário foi desenvolvido, pelo menos teoricamente, com a premissa de que a segurança jurídica ela é alcançada no texto normativo. Então, a gente vê uma teoria excessivamente formal que tenta garantir fechamento, o fechamento da realidade no texto normativo, como se fosse possível ao legislador enclausurar a complexidade da realidade em conceitos fechados, determinados, etc. E essa teoria transforma o aplicador numa espécie de operário mecânico que pega conceitos fechados previstos na legislação, analisa situações factuais e aplica uma coisa a outra e chega a uma conclusão. Essa dinâmica do direito tributário é absolutamente ilusória. O Rafael comentou do livro do José Maria sobre interpretação, que foi a tese de doutorado dele, que já joga uma outra luz sobre o fenômeno da interpretação. Então, o que eu proponho no livro de 2017 é exatamente que a gente começa a entender que segurança jurídica não está necessariamente no texto normativo, ela está na aplicação concreta. Por isso, é muito importante esse trabalho que o IDP vem fazendo sobre a coordenação do Lucas, do Rafael, porque o texto nunca vai ser simples o bastante a ponto de não gerar a controvérsia. Então, o órgão de aplicação, ou seja, o desenho institucional dos órgãos de aplicação é absolutamente essencial para que a gente tenha segurança jurídica. Eu fiz um curso essa semana sobre planejamento tributário, que é um campo em que normalmente se diz que não tem segurança, não sei o que pode fazer, o que não pode fazer, porque é complexo. A gente tem que passar a entender complexidade, incerteza, são características inerentes à vida em sociedade. E, conforme o ser humano vai avançando em tecnologia, em conhecimento, isso não necessariamente é redutor da complexidade, muitas vezes isso amplia a complexidade. Então, eu acho que a gente tem um defeito teórico que é essa premissa de que o legislador vai ter uma atuação redutora da complexidade quando a tônica da pós-modernidade, da sociedade de risco é exatamente a falência da atuação do legislador como instrumento de solução de problemas. O que a gente está vendo na pandemia, o que adianta o legislador? O que adianta a lei? Não tem como editar uma lei e resolver problemas. Problemas hipercomplexas não são solucionáveis, eles são administráveis. Nós temos esse raciocínio de que, em algum momento, o legislador edita uma lei e o problema está resolvido. Não existe mais. Isso não acontece. Isso não é típico da pós-modernidade. Então, temas tributários complexos, tributação na economia digital, planejamento tributário, não são problemas resolvíveis. Eu não tenho como criar uma regra, por exemplo, antielusiva, que seja tão simples, tão clara, que não haja nenhuma dúvida quanto o que eu estou fazendo é legítimo ou ilegítimo. E daí a importância absoluta dos órgãos de aplicação. Então, no fundo, nesse livro de 2017, eu uso um exemplo que eu digo, eu não vou usar o meu exemplo, vou dizer que isso é o José Maria. Digamos que o José Maria, lá na USP, seja um professor daqueles malucos, que tem em todo lugar professor maluco, aquela questão dos pequenos poderes. tem professor maluco e o José Maria, ele dá notas absolutamente excêntricas, dá nota baixa, dá nota alta para quem ele gosta, é professor maluco e injusto. Isso é um grande problema, um grande problema, se eu não tenho um órgão de revisão confiável, técnico, celere. Isso é um pequeno problema se eu sei que, diante de uma nota maluca, que pode ser muito bem um alto de infração maluco, abusivo, eu tenho um órgão de aplicação rápido, celere, técnico. Então, de início, acho que a gente tem que entender essa questão. Os debates, eles estão sempre focados no texto. Vou falar em reforma tributária, eu tenho que simplificar, então, eu tenho que mexer na Constituição, eu tenho que mudar. É sempre como se mexer a lei, mexer a Constituição, fosse o instrumento de solução. E dá-se pouquíssima atenção à reforma dos órgãos de aplicação, que é, talvez, mais importante. Quando você fala, ah, mas o ICMS e ISS não conseguem conviver, eles não conseguem conviver. Por quê? Porque o Supremo é um órgão de aplicação ruim para solucionar esses conflitos de competência na área tributária. E é um órgão de aplicação ruim porque demora demais, porque não é necessariamente técnico. Numa entrevista que eu concedi ano passado sobre a reforma tributária, será que a gente não precisaria de um tribunal constitucional tributário, pelo menos? Eu sei que criar uma justiça tributária especializada é algo absolutamente inviável. Mas, talvez, se a gente tivesse um tribunal constitucional tributário, se a gente tivesse um tribunal especializado em direito tributário, que fosse pacificar essas questões constitucionais que se multiplicam, a gente já teria um outro ambiente de segurança jurídica, ao invés de a gente ter lá dezenas de temas em repercussão geral, que a gente sabe que o Supremo não tem condição de julgar. Então, isso. Quando a gente traz essa questão para o processo administrativo, e, Lucas, por favor, me dá uma sinalizada quando eu estiver perto do que eu estou acompanhando aqui, mas, quando estiver falando, se perde. Quando a gente traz essa discussão para o processo administrativo, que é mais o nosso tópico de hoje, eu digo há bastante tempo que o nosso desenho colocou o CARF, e eu vou falar do CARF principalmente, mas, naturalmente, isso se aplica a órgãos estaduais, municipais, mas o CARF, ele colocou o CARF na posição extremamente desconfortável. Porque o que é o processo administrativo que é o que defendo no meu livro desde 2004, na primeira edição? O processo administrativo é uma autorrevisão do ato de lançamento tributário. O processo administrativo é algo interno. Eu sempre uso esse exemplo, imagina Tiago, eu sou auditor da Receita Federal, Tiago é o contribuinte, eu digo, Tiago, você deve sem. Tiago diz, não devo, por isso, e se isso, por favor, reveja. O processo administrativo é isso, eu estou revendo. Tanto que eu suspendo a exigibilidade, eu congelo a exigibilidade daquele crédito tributário até que eu, o poder público, tenha finalizado a minha revisão. Então, o processo administrativo, por natureza, ele é isso, ele é uma autorrevisão. Eu defendo no meu livro, inclusive, que não existe contencioso administrativo, não existe litígio administrativo, o processo administrativo não tem pretensão resistida. Quando o contribuinte sofre um alto de infração e ele fez poder público, por favor, reveja. eu vou rever, tanto que eu não vou te cobrar. Está suspensa a pretensão. O que é pretensão? A pretensão é um direito exigível. No momento que eu apresento a impugnação e eu suspendo a exigibilidade, a pretensão está congelada. Então, não há pretensão, não há resistência de pretensão. Eu sempre defendo isso, de novo, há mais de 15 anos, que existe uma percepção equivocada quando se fala em litígio, aquela coisa, não, a fazenda é parte julgadora, ela não é parte, porque processo administrativo não tem parte. É um processo de auto-revisão. Então, ela não é que ela é parte julgadora, aquele processo não é litigioso. Quando chega ao final do processo administrativo e a fazenda diz você, Tiago, me deve sem e não mudo mais minha ideia, aí sim, no momento que o Tiago diz não devo e não quero pagar, surge um conflito de pretensões que vai ser levado ao Poder Judiciário, que é o único órgão no nosso desenho constitucional que soluciona conflito de pretensões. A administração não tem essa competência. Então, eu acho que, primeiro isso, existe uma visão equivocada do que é o processo administrativo, do que é a função do CARF, que é potencializada pela falência do Poder Judiciário enquanto órgão de aplicação no campo tributário. Porque, normalmente, as críticas que são feitas ao CARF não são críticas próprias do CARF, são críticas do Poder Judiciário, que eu volto a nota maluca. Se eu tivesse um juiz de primeira instância bom, se eu soubesse que, diante de uma decisão do CARF ruim, eu teria acesso a um bom juiz de primeira instância, conhecedor de direito tributário, a minha preocupação com a decisão do CARF seria menor. mas porque é o pânico generalizado. Porque eu sei que o CARF talvez seja o único órgão técnico, julgador, que existe no sistema de solução de controvérsias sobre a interpretação da legislação tributária. Então, o sujeito diz, bocha, eu só tenho o CARF, porque se eu for para o Judiciário, a coisa vai ficar muito complicada, porque o Judiciário é treinado para discutir tese, ele é treinado para discutir interpretação da Constituição, ele é treinado para discutir conflito entre código tributário e lei, mas ele não é treinado para interpretar no detalhe a legislação do imposto de renda, para interpretar no detalhe a legislação do ICMS. O Judiciário não tem como regra esse tipo de conhecimento. Então, e aí foi para cima do CARF todo o peso da fraqueza institucional do Poder Judiciário como órgão de solução de controvérsias. E aí se espera, se transforma o CARF em algo que ele nunca deveria ter sido. Não é o papel de um órgão administrativo de revisão de legalidade dentro do nosso sistema de solução de controvérsias. Não é o papel desse órgão. Outra questão, mas quando eu vou para o Judiciário tem que garantir. E aí a garantia é muito cara e tal. Mas o que é problema do CARF? Você tem que garantir isso? Não é problema de desenho institucional do CARF o fato de que eu não tenho uma legislação processual civil. Você está falando do processo civil, é judiciário, não tem mais nada a ver com o CARF. Então essas questões são todas válidas, acabam respingando sobre o CARF. E aí tem umas questões antropológicas, porque naturalmente com o tempo o CARF e os conselheiros também foram abraçando esse papel, porque, de novo, as pessoas são pessoas. Então conforme você vai atribuindo mais relevância, o órgão vai crescendo e se apresentando também como o órgão de solução de controvérsias. E acabou, eu acho, que esse problema que nós temos de que o CARF, a meu ver, ele não tem o desenho institucional que seria necessário para a sua função. tem uma pergunta aqui no chat, por que eu acho que seria inviável uma justiça tributária. Eu acho que, também desde esse meu primeiro livro e em todos os outros, eu defendi que o sistema ideal seria uma justiça tributária especializada. A justiça do trabalho tem a justiça fiscal. Mas hoje, e antes da gente começar, o José Maria falava da questão da aproximação com o direito financeiro, eu sou professor da UERJ, na UERJ a gente é professor das duas coisas, então eu sou professor de direito financeiro e de direito tributário. Leciono direito financeiro para todas as minhas turmas. E uma das questões que a gente vê e que durante a pandemia também e tal, a gente tem a questão orçamentária com a lei de teto gastos. Você hoje criar uma justiça, você criar uma carreira, você é inviável. Eu acho que no nosso contexto fiscal atual, imaginar que a gente criaria uma carreira inteira, a gente vai provavelmente bater nisso mais para frente, mas se a gente pensar no próprio desenho do CARF, qual é o principal ponto do CARF hoje? Enquadramento funcional dos conselheiros representantes dos contribuintes. Garantia, remuneração, etc. Em que isso esbarra? Isso esbarra de novo em questão financeira, orçamentária. Como é que você, o Ministério da Economia, você não tem como simplesmente dar mais dinheiro. Para você pagar mais, você tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Você não consegue criar despesa nova. Então, você teria que realocar recursos dentro do Ministério da Economia para conseguir alcançar essa que é uma medida. Então, já encerrando essa minha fala inicial, para também não tomar mais tempo dos meus companheiros, eu acho isso. Qual o grande desafio do processo administrativo pré-Covid, pós-Covid, eu acho que o grande desafio do processo administrativo é encontrar o seu papel dentro do desenho institucional do processo tributário no Brasil. Eu, hoje, sou cético em relação à criação de uma justiça fiscal especializada, que, de novo, para mim seria o desenho ideal e que tiraria muito do peso que hoje recai sobre o CAF. Se a gente tivesse uma justiça especializada, talvez todas essas controvérsias de votos de qualidade nem tivessem surgido. Porque, ou seja, deixa o CAF decidir de acordo com o seu rito, de acordo com o seu, e depois, se a decisão for negativa, você tem um judiciário técnico, célebre, competente para analisar questões tributárias. Porém, como eu respondi aqui na pergunta que foi feita pela, agora perdi aqui no chat a pessoa que fez, Aline Moura, eu sou absolutamente cético quanto à criação de uma justiça fiscal especializada. Então, eu acho que, realmente, nós temos que trabalhar o desenho do CAF ou de alguma outra estrutura administrativa que o vale. Então, eu hoje sou convencido de que, dado o nosso contexto, a solução é administrativa, não é judicial. Agora, qual é essa solução? Aí eu deixo para os nossos debates mais adiante. Lucas. Muito bom. Nós agradecemos a exposição do professor Sérgio André Adrijá e eu tenho que me penitenciar porque fazia parte da minha fala a apresentação dessa obra clássica Processo Administrativo Fiscal, inicialmente, pela Lumen Júris e eu lhe confesso, viu, Sérgio, esse era um manual de cabeceira que eu tinha quando do CAF. Dada a qualidade da obra, posteriormente, você nos presenteou até a Biblioteca do Supremo com a segunda edição mais completa, praticamente, me permitam, um outro livro editado pela Almedina. Portanto, o convite a você não foi despropositado e nem se deve exclusivamente à amizade e afeição pessoal, mas, sobretudo, diante dessa produção clássica do processo administrativo fiscal. Professor Zé Maria, com grande alegria que nós o recebemos aqui, devemos registrar aqui o empenho, o engajamento do Pedro Salles, doutorando da USP, pesquisador do grupo, em nos apoiar aqui na sua vinda ao IDP. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Lucas. Prazer em revê-lo. Estávamos ontem no IBDP. Um prazer participar, finalmente, desse grupo importante de pesquisa. Eu tenho acompanhado o que vocês têm produzido, os debates. É um prazer revê-lo. Rafael, é um prazer também. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, aqui, e cumprimentar meus colegas, começando pelo Sérgio André Rocha. É um prazer revê-lo, meu amigo. O Ivan Legretti, que eu conheci também lá na USP. O Tiago. Enfim, espero contribuir de alguma forma. Eu acho que pensar realmente essa questão do processo administrativo envolve realmente escolher a devida arena para observar e abordar o tema. Eu gosto de pensar sempre o direito tributário a partir de sua metódica, a metódica do direito tributário. O que eu quero dizer com essa expressão? É pensar o direito tributário a partir de sua realização, a partir da aplicação de suas regras, seja na constituição de obrigações tributárias, no cumprimento ordinário dos pagamentos, na constituição de lançamento, até o seu final num debate, por exemplo, de natureza funcional. A metódica pensa o direito a partir de sua concretização. Estou utilizando aqui de um determinado vocabulário germânico, de teorias concretizantes. E nesse ponto estamos aqui em linha com o professor Sérgio. E pensar na realização é pensar quais são os desafios de aplicação do direito. É muito comum que as pessoas quando pensam no direito tributário pensem nossa, vivemos uma crise, a crise do direito tributário é porque o legislador tem se valido de conceitos indeterminados, porque ele se vale de cláusulas gerais, porque o processo administrativo está em crise, porque eu tenho decisões que eu não concordo no CARF, nos tribunais estaduais e parece que a gente vive aqui um momento ímpar da história da aplicação do direito. Certamente a gente vive um momento ímpar de crise sanitária, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas essa crise, esse espanto todo com a aplicação do dia a dia, do direito, do cotidiano do direito, ela é um pouco irreal. Onde você tem uma, duas pessoas refletindo sobre o direito, ali é o momento de crise. É o momento sempre, essa estupefação. Eu gosto de ler alguns livros antigos, Filosofia do Direito aqui do Brasil, coleciono alguns, sobretudo aqueles que eram transcrições de aula, por exemplo, João Marruda, o Porchat, e recentemente eu estou reescrevendo todo aquele livro de interpretação, e eu pegava as aulas ali de quase 80 anos do João Marruda, e ele falava a crise que nós vivemos da aplicação do direito, a crise da pressão por valores na aplicação do direito, são os desafios de hoje. Imagina alguém em 1940, por exemplo, vivendo uma Segunda Guerra Mundial, imagina alguém vendo no século XIX, vendo as transformações da sociedade numa revolução industrial. Então, essa questão dos conceitos determinados e indeterminados, se criou esse falso fantasma que temos um problema de texto normativo, como se existissem os conceitos determinados e os indeterminados. E aí a gente abandona um pouco essa produção de ideias e vai ver o direito sendo concretizado, que é o direito da jurisprudência. A gente vai analisar as principais decisões de direito tributário no Brasil, são todas, acabam indo para o Supremo Tribunal Federal, que é uma questão nossa constitucional, e são decididas em geral por um placar de seis a cinco. Aí vem aqueles diagnósticos falsos, aqueles falsos fantasmas, as armadilhas da linguagem. As decisões de seis a cinco de repente favoráveis ao contribuinte, muitos professores voltados à defesa de clientes vão dizer essa foi uma decisão técnica, seis acertaram, cinco erraram. Aí eventuais pesquisadores mais ligados ao fisco ou à procuradoria vão dizer essa foi uma decisão equivocada. ou seis a cinco conforme o pêndulo ele vai se transformando em decisões políticas e corretas. Não tem como dizer isso. E quais são os conceitos que estão envolvidos naquilo? São folha de salários, faturamento, mercadoria, plástico, papel, tinta, soluções alcalinas, livro eletrônico. São palavras absolutamente prosaicas que não estão lidando com aqueles hard cases que às vezes alguns jovens pesquisadores tentam trazer para cá, não é ponderação de valores, não é hard cases do dilema moral, é fixar o sentido ali para aquela situação. Eu agradeço, Rafael, por ter feito aquela introdução. De fato, quando eu fui estudar a teoria da interpretação, esse exercício eminêutico, basicamente, só para se sintetizar, eu compreendi a aplicação do direito como processo de tomada de decisão, de construção de sentido e não de descoberta de alguma coisa que seria pré-existente. Claro que a partir de certos construtos filosóficos, filosofia da linguagem. Então, basicamente, a gente tem pouco a dizer sobre o que é o papel do CARF ou do STF em matéria tributária tentando destrinchar o que se passa na cabeça das pessoas. Agora, o desafio, então, passa a ser aquilo que eu tenho para analisar e criticar. E o que eu tenho? Eu tenho as decisões postas. Assim como eu tenho normas postas, eu tenho regulamentações e eu tenho as decisões, as normas individuais e concretas. E a operação sobre elas não pode se dar sobre categorias pobres, como técnico, não técnico, engajado, não engajado. Ela acaba sendo uma análise de argumentos. É aí que veio a minha livre docência que eu acabei usando para o direito concorrencial porque é curiosíssimo. o direito concorrencial brasileiro tem suas decisões formadas, quer dizer, isso não é uma especificidade brasileira, aqui eu estou falando do Brasil, por um tribunal administrativo, vou chamar assim, o CAD, que exerce ali a sua aplicação da norma posta. E lá se discute muito que as normas teriam, as decisões teriam de conteúdo econômico e não jurídico, o direito daria apenas o formato jurídico. E ali tem algumas peculiaridades, a um certo orgulho de que as decisões não são judicializadas, poucas seriam judicializadas. Quase como, olha que importante nós resolvemos aqui, o que é um tanto estranho, porque para alguém que controla eventuais infrações de conduta ou estruturações societárias que teriam impacto, não ir para o judiciário não me parece necessariamente um ganho. e recentemente a gente enfrentou decisões, o STF já falando, ah, aqui eu não analiso essa questão porque ela é uma questão técnica, eu odiaria que isso acontecesse no direito tributário, alguém olhasse para uma operação, uma decisão do CARF e falasse, ah, não posso tratar desse tema, esse tema aqui é técnico, não é jurídico. Mas nessa livre docência, na verdade, só não posso dizer que uma interpretação é correta ou incorreta pelo acesso ao conteúdo, ou seja, eu posso, contudo, reconstruir os argumentos que foram postos nas razões últimas, efetivas, mas aqueles argumentos que foram postos na decisão. E aqui, pelo menos, eu tenho um critério que ele é pobre em termos de conteúdo, mas ele é muito objetivo. Eu tenho uma decisão que se vale do direito posto? Então, agora sim, falando do processo administrativo, quais são os desafios? São os desafios da construção de um Estado de direito. na nossa Constituição, de novo, falando do país, o processo administrativo tem um status enorme de natureza funcional como a garantia, a ampla defesa ao contraditório, ao devido processo legal, às fundamentações da decisão, e eu gosto de incluir o artigo 37 da moralidade administrativa, em pessoalidade, objetividade, não é? E eficiência do ponto de vista administrativo. Esse conjunto exige de um processo administrativo uma certa objetividade, que não é uma objetividade no sentido do que pode ou não ser decidido, mas como deve ser fundamentado. E esse como deve ser fundamentado é basicamente um teste de objetividade. Eu estou me valendo de um direito posto? se eu quiser validar um lançamento ou invalidá-lo, eu estou me valendo de uma regra de direito posto? Porque é isso que exige a Constituição e de forma subsidiária o CPC. Eu posso pegar o tema mais polêmico do mundo, alguém deve ser preso a partir de uma decisão da segunda instância ou não? Para pegar um tema que mexe com o coração e o fígado das pessoas. Eu consigo dizer isso, sim e não. a partir do artigo 5º. Há um conflito, uma antinomia real entre o Código de Processo Penal e o artigo 5º ou não? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas eu sempre estou ali na Constituição e no CPP. Me assusta decisões que se valem de alguma fundamentação que não está nem no Código de Processo e nem na Constituição. Está, por exemplo, na leitura do que a pessoa faz do clamor do povo, da sociedade. Por isso que nós temos que estudar os momentos onde o direito acaba sendo posto à prova. Por exemplo, o que eram os tribunais do nazismo, o que são os tribunais em crise. Não tem época pior para se pensar em reforma legislativa do que se não em momentos onde alguma crise que não é da ciência jurídica, mas que é dos fatos, da economia, enfim, desafia. No processo administrativo, portanto, o grande desafio é você não ter uma pressão institucional para que as decisões escapem do direito posto, onde eu coloque ali teorias que me dão suporte porque elas me são caras por valores. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar inicial. Eu vejo no processo administrativo tributário uma função jurisdicional plena, eu adoto isso aí é uma questão concordanciária, sim ou não, mas eu adoto uma visão de administrativistas que veem sim no processo administrativo a figura de um litígio a partir de uma impugnação, mas muda muito as minhas conclusões em relação ao que o Sérgio André estava falando, mas nessa função jurisdicional plena, ainda que seja de revisão, eu estou vendo a aplicação de uma norma individual concreta a partir do direito posto, e nesse momento todas as regras impõem o dever de fundamentação a partir da ampla defesa e do contraditório. Especificamente em relação ao CARF que a gente está falando mais, eu vejo com excelentes olhos as reformas que aconteceram já no passado no sentido de dotar os conselheiros de um trabalho mais forte com dedicação exclusiva, sei que muita gente criticou isso, eu sempre fui um defensor disso, e vejo a importância de não deixarmos por uma visão de mais espaço para o contribuinte, menos espaço para o contribuinte, ou mais para o fisco, ou crise fiscal, ou necessidade de arrecadar, eu veria com muita tristeza isso respingando num aspecto institucional, da proteção que você tem que ter para o exercício que está sendo a função institucional, o pior de uma decisão não é quando ela é sim ou não, desde que ela se valha do direito posto, mas é quando você começa a desacreditar ou tentar desacreditar as instituições, porque daí você tem uma tentativa de deslegitimação que é muito perigosa, eu não estou falando de processo administrativo agora, eu estou falando isso é positivismo jurídico, então esse é o meu pontapé inicial, a minha preocupação, eu acho que muitos dos temas mais importantes dos desafios de processo administrativo fiscal, eles têm muitas camadas, pode ser a questão normativa, de validade ou não, as questões institucionais, o que seria um tribunal interessante ou não, mas a gente tem que separar um pouco, eu estou falando do que? De análise crítica das decisões que estão sendo tomadas, eu estou falando de uma reforma legislativa específica, eu estou falando de uma reforma institucional, uma reforma do formato do tribunal, precisa separar um pouco essas caixinhas para que a gente não ressoe interesses muito específicos, aquele que não gosta de conselheiros do contribuinte que sejam dedicação exclusiva porque gostavam daquela ideia dos sócios de escritório serem conselheiros, é dar voz a isso, o sindicato dos auditores fiscais está com a preocupação Y, então eles vão, é um tema quente como esse, a gente tem que tomar cuidado com essas rosas, a gente tem que organizar o debate a partir de suas caixinhas, estou falando de reforma normativa, de uma lei específica, estou falando da jurisprudência, estou falando da construção de uma instituição ideal, então essas são as minhas primeiras colocações muito ainda gerais. Olha, é com grande alegria que nós escutamos duas exposições tão ponderadas e macroscópicas dos desafios do processo administrativo fiscal, inclusive o professor Ivan, que é o subcoordenador da sublinha 2 do PAF, quando nos provocou, olha o Lucas, está pipocando a decisão do voto de qualidade e tal, eu falei, Ivan, eu acho a discussão interessante, mas a gente tem que discutir isso num conjunto e sem nenhuma conversa prévia com o professor José Maria ou mesmo com o professor Sérgio André, eu vejo a sincronia de ideias assim estabelecidas, sem menoscabar a discussão posta agora perante o Supremo Tribunal Federal, mas o grupo em si do observatório tem justamente esse propósito, por isso que as sublinhas elas encontram-se de certo modo casadas, porque nós não vislumbramos uma solução para o contencioso judicial tributário sem um processo administrativo fiscal ou mesmo um processo administrativo fiscal sem um bom sistema de precedentes judiciais vinculantes em matéria tributária e como muito bem o Sérgio André colocou, ora, segurança jurídica não é edição da lei, é a aplicação pelos órgãos em si. Sem me antecipar ao debate que será inaugurado pelos professores da casa, Ivan e Tiago, na medida em que a minha posição não é essa de debatedor, professor Ivan, sinta-se à vontade. Olá, bom dia, bom dia novamente a todos. Antes de propor alguns pontos de debate, eu queria fazer uma rápida reflexão, as duas apresentações foram apresentações excepcionais, eu acho que elas colocam a questão do PAF no seu devido lugar, uma visão de conjunto, o professor José Maria falava sobre sobre essa construção de uma interpretação adequada, eu vejo nos textos do professor José André que ele gosta de usar também o gadâmer, sobre a uniformização das visões, eu que fui por nove anos conselheiro e ingressei no conselho quando ainda era conselho de contribuintes e consegui assistir todas as alterações por dentro, a gente consegue enxergar que quando o processo administrativo fiscal funciona adequadamente, ele ganha uma grande legitimidade, inclusive ele faz uma grande sinergia, eu lembro que era muito comum ter a presença nas sessões de julgamento de membros, por exemplo, da COSIT, das DRJs, por quê? Porque de acordo com a experiência que era acumulada pelo CARF, se assimilava essa experiência inclusive nos normativos, quantas alterações foram feitas nas instruções normativas, quantos atos declaratórios, quantos ajustes foram feitos, justamente por causa da experiência prática, isso que o professor José Maria falava da metódica de pensar o direito a partir da sua concretização, da sua dinâmica, da sua experiência. Mas bem, o professor Sérgio André usou um termo muito interessante que é o desenho, o desenho do processo administrativo, e é possível perceber rapidamente que esse desenho do PAF, ele é um desenho bastante mais amplo, a gente normalmente começa a estudar o PAF a partir da experiência que a gente tem com o judiciário, e o PAF ele é muito mais livre, o conjunto de elementos estruturais ele está sujeito a um monte de variações que não são as próprias do judiciário, os mecanismos processuais também não são os mesmos, a gente poderia acreditar até mesmo que chegaria a um desenho de mão livre, mas o professor José Arruda falou muito bem, não é uma amplitude total, existe um balizamento constitucional, existem várias prerrogativas processuais que foram asseguradas expressamente, não só para o judiciário, mas também para o processo administrativo, e mais, ainda se aplicam os princípios próprios da administração, a gente não pode perder de vista que a gente tem uma mecânica de revisão de arbitrariedade, de racionalidade, de interpretação razoável do direito, mas ainda assim permanece um âmbito muito grande de variação de estruturas, e lógico, sempre em primeiro plano a gente lembra do conselho, do CARF, do hoje CARF, mas a gente tem uma miríade de pequenos tribunais administrativos que têm estruturas diferentes, prerrogativas diferentes para os seus conselheiros, e isso influi dramaticamente no tipo de julgamento que se consegue. O professor Sérgio apresentou muito bem a ideia do tribunal administrativo como um órgão de revisão, o que faz a gente pensar na função dessa paridade, a função dessa paridade com essa finalidade justamente de oxigenação, de absorver atores externos, bem a moda do Gadamer mesmo, professor Sérgio André, para proporcionar uma interpretação que se legitime diante, talvez não, da sociedade, eu vejo que a gente muitas vezes fala de sociedade, mas aqui no caso é sociedade especializada, então a gente tem atores especializados que vão uniformizar o entendimento sobre a interpretação da legislação tributária. Então parece que a paridade é muito importante, mas será que a paridade é indispensável? A gente vê que o voto de qualidade ele nasce como um penduricalho da paridade, como um simples mecanismo para impedir o que seria o absurdo de um empate. mas a paridade, será que ela não é também vital? Por que aqui no Brasil, a primeira pergunta que sempre aparece, o que a gente enxerga, a gente vê com tanta desconfiança os tribunais administrativos? Vocês estão tão presentes na América, a figura do part-time Jude na América, na Itália, na Inglaterra, o tipo de legitimação que essas decisões, quando são bem tomadas, elas ganham. eu ouvi do professor Marcos Vinícius Neger, ex-auditor fiscal, hoje advogado, uma expressão muito boa, que ele diz, olha, desenhar o Pafia é construir um equilíbrio delicado. E ele dizia que muitas vezes a própria receita, o próprio Ministério da Fazenda, na época, fez grupos de trabalho e preferiu não mexer em nada, porque está funcionando. Isso aí funciona, é melhor a gente não mexer nos ingredientes que a gente não sabe bem como funciona, mas funciona. Só que é preciso observar que ao longo do tempo a gente foi recebendo um monte de pequenas fraturas, e digo que muito antes do voto de qualidade, da alteração do voto de qualidade, talvez seja até um rebote o que aconteceu agora, a gente já tem pequenas fraturas institucionais. A gente se pergunta se o voto de qualidade era o voto do presidente, quem era o presidente, quem sempre costumava ser o presidente há 10, 15 anos atrás no Conselho? Era simplesmente a pessoa mais antiga, mais velha, mais experimentada. Aliás, a gente se pergunta, quem era o conselheiro representante do fisco no CARF? Normalmente eram ex-autoridades, ex-superintendentes, ex-cosite, eram gente com uma larga experiência e uma larga maturidade, conhecer estrutura, saber quem é quem, intuir os limites. E mais, em termos estruturais, antigamente, quem era a Câmara Superior de Recursos Fiscais? Era uma coleção de todos, todos os presidentes e vice-presidentes das câmaras baixas. Então, existia também uma comunicação muito orgânica, na maior amplitude do termo. Na sessão de julgamento das câmaras baixas, os presidentes já avisavam para os conselheiros o que tinha sido julgado na Câmara Alta. E, normalmente, os presidentes buscavam retratar nos julgamentos da Câmara Superior todas as centenas de debates que já tinham acontecido nas câmaras baixas. Então, a gente tinha uma uniformização que realmente legitimava, fazia um desenho, um fluxo bem orgânico. Hoje, o que a gente enxerga que foi paulatinamente causado, com as diversas modificações dos regimentos internos? Os julgadores da Câmara Superior já não são mais relatores em câmaras baixas. Muitas vezes, eles enfrentam um tema pela primeira vez na vida. Então, virou uma corte de cassação. E mais, quem são esses presidentes hoje? Muitas vezes, e bem intencionados, e, às vezes, por causa de toda essa tensão causada pela, agravada pela Operação Zelotes, mas, muitas vezes, bons auditores fiscais, eles saíram direto das fileiras da fiscalização diretamente para a presidência. Então, a gente teve uma certa quebra institucional, que me parece que, no conjunto, todas essas pequenas fraturas foram, assim, se consorciando para uma resposta, que é uma resposta bastante agressiva como essa, de mudar o voto de qualidade, excluir a pretensão da aplicação típica do voto de qualidade do Conselho. Mas existe um monte de conjuntos, e é isso que eu proponho a debate, para que seja colocado. Aliás, ao longo do caminho, se a gente perceber também, o próprio decreto 70.235, ele foi perdendo a parte estrutural. Então, várias partes, vários desenhos estruturais foram retirados da lei e foram entregues para o regulamento. Então, o regulamento, hoje, tem um poder de remodelar, de redistribuir, de definir quantos julgadores, de definir, enorme. Então, aumentou a mão livre também da normalização infralegal. Então, pensando nisso, e vejam, eu gosto de lembrar também de quando houve a questão do impedimento dos advogados de atuarem como conselheiros dos contribuintes. Na época, também se falou de crise, se falou que o conselho ia acabar, vai acabar tudo, é o fim do conselho. E acho que não é verdade. O conselho, ele mostra que ele tem a capacidade de se reinventar. E só quem convive lá dentro, quem é qualificado, quem convive, quem advoga lá dentro, percebe que a dinâmica natural, a dinâmica que deve se inclinar o conselho é justamente de amenizar as diferenças e proporcionar essa interpretação adequada da legislação. De forma que os conselheiros com a sua experiência do fisco, com a sua experiência fiscal, apresentem as suas razões e o conselheiro do contribuinte, qualificado também, amenize de forma que se construa alguma coisa em conjunto. O que mais me assustou que vinha conversando com o Lucas, eu converso com muita frequência com o Lucas, é que a forma como foi excluído parece que potencializou uma perspectiva, uma postura de que os conselheiros são a linha de frente do front do campo de batalha, o que não parece muito adequado, nem um pouco adequado. Então, fazendo essas considerações que eu proponho a debate isso, a paridade, até que ponto ela é necessária, até que ponto o voto de qualidade, ele precisa andar junto com a paridade? Será que deve voltar para o modelo anterior? Deve propor um novo modelo? É essa a questão que eu ponho a debate com todas essas possibilidades bastante abrangentes. Jago, sinta-se à vontade, vamos emendar. Professor Lucas, professor Rafael, coordenadores aqui do grupo de macro-litigrância que eu tenho a honra aqui de participar, todos aí que estão nos vendo em casa, espero eu, professor Sérgio André, professor José Maria, meu querido amigo e professor também, fã, tive a honra já de dividir algumas bancas e já dividimos aí as nossas incertezas acerca do enorme conteúdo para aplicar em um único semestre, acho que dúvidas do professor José Maria e do professor Sérgio, o tema aqui é intrigante, eu jamais vou ser debatedor de duas celebridades do direito como o professor Sérgio André e o professor José Maria, mas eu quero deixar aqui algumas questões, o professor Sérgio falou que eu estava voltado com a metralhadora, nem era, era faca nos dentes mesmo, como o professor Sérgio, mas são a brincadeira, bem, acho que o processo administrativo aqui, todos nós somos absolutamente apaixonados pelo processo administrativo, o professor Sérgio traz bem isso da primeira obra que ele escreveu e que ele recomendou efusivamente a leitura, que está no site do escritório dele, só que nós enfrentamos hoje uma crise de identidade, não só do processo administrativo no CARF, mas acho que de todos os processos administrativos estaduais, municipais, e é um problema grande, um problema que foi no CARF externado pela questão do voto de qualidade, que é uma questão realmente muito perigosa, e nessas questões de voto de qualidade, eu até brincava, falava o seguinte, para todo problema complexo, existente uma solução simples, elegante, mas às vezes completamente errada, e que dá muita, gera mais confusão do que pacificação social. O professor Sérgio fala como é que se for falar dessa questão de segurança jurídica e da questão da constância das decisões do CARF, o CARF é um órgão revisor que vai revisar o próprio alto de lançamento, acho importante isso, e concordo com o professor quando fala que nós temos que ter uma justiça tributária especializada, temos sim, mas o CARF tem um papel fundamental para a construção de decisões da justiça especializada e decisões mais concretas, o Tribunal Judiciário tem que definir ou discutir teses, mas essa segurança hoje em ponto de CARF, nós não estamos vendo, nós não estamos vendo segurança por parte dos próprios conselheiros que ali militam tem enfrentado a duras penas o que muitas vezes a administração faz com eles, eu tenho visto alguns pleitos que eu tenho até vergonha de falar aqui, pleitos de remuneração de conselheiros, pleitos de paz meus senhores, nós estamos em 2020, licença maternidade das conselheiras que estão discutindo isso no CARF, até hoje, parece ser algo que não pode existir mais, mas que continua existindo dentro do Tribunal Administrativo, outras questões de segurança que são graves e que eu ia destacar, mas que o Ivan acabou destacando, quando existiu essa mudança da Câmara Superior, nós tivemos uma mudança significativa de decisões do Tribunal Administrativo, e não é que o Tribunal não possa rever os seus atos, lógico que pode, mas um só exemplo, antes o CARF julgava que os Tribunais Administrativos ou a PLR, ela tinha, poderia ser paga antes da assinatura do acordo, mas dentro do próprio exercício. Com essa nova composição da Câmara Superior, passou-se a virar e falar de uma hora para a outra, e ele falou assim, não, tem que ser no exercício anterior. Senhores, eu, na minha advocacia, eu tinha dado, assim, pelo menos umas 50 notas técnicas falando, olha, você pode fazer ou você pode assinar, você pode pagar, mas antes ou um dia antes da jurisprudência, você tem que ter o acordo assinado. Jurisprudência muda de forma abrupta, e sem nenhuma justificativa e sem nenhuma necessidade ou alteração legislativa. Então, o professor Sérgio André, ele fala que a relevância que foi passada ao CARF, ela é uma relevância que, de certa forma, veio em decorrência das dificuldades do Poder Judiciário em analisar essas questões tributárias. Então, qual seria a reformulação do CARF em um curto prazo como uma forma para a solução dos litígios administrativos, professor? Sendo bem colocado que o Judiciário tem que discutir tese, né? E o professor José Maria fala assim, qual é a forma que ele pode defender ou que ele pode visualizar aqui para garantir uma maior eficácia às decisões do CARF? O CARF é um órgão absolutamente, na minha concepção, extraordinário, com conselheiros, representantes dos contribuintes, representantes da Fazenda Nacional que têm uma profunda dedicação. E vejo lá dentro do nosso dia a dia de corredores que os pleitos são conjuntos. Já vi vários conselheiros representantes da Fazenda falando, olha, tem que ter, sim, equiparação salarial, tem que ter, sim, direitos iguais dos conselheiros representantes dos contribuintes e representantes da Fazenda Nacional. Como eu posso ter uma maior estabilidade, inclusive, dos conselheiros? Eu achei excelente essa situação de conselheiro não advogar, porque era realmente delicado essa situação. O professor José Maria sempre defendeu isso. Foi um ponto que muita gente virou e falou assim, o carro vai acabar, muito ao contrário, o carro continua forte com conselheiros altamente capacitados. Então, eu encaminho aí para os senhores essas questões que nós já estamos aqui com o horário apertado. Desculpa, professor Lucas. Vamos lá, sintam-se à vontade. Sérgio, quando você começou a exposição inicial, está com a resposta nos lábios aí. Vamos lá. O José Maria já tinha até tirado a frouxada gravata ali, mas vamos lá, posso ser eu aqui. foram tantos comentários que não é fácil a gente botar a bola no chão. Eu vou pegar só dois pontos do que o José Maria disse quando ele discordou da minha posição da inexistência de litígio no processo administrativo. Eu sei que, em termos teóricos, eu sou bastante minoritário nessa posição. a maioria dos autores, seja no direito administrativo, seja no direito tributário, adota essa posição de que existe um conflito de interesses e tudo mais. E eu acho que essa é uma questão fundamental que tem muitos reflexos práticos. Por exemplo, a minha posição, como eu digo que o processo administrativo é um processo de revisão, ele faz, por exemplo, com que eu defenda como consequência desse ponto de partida a possibilidade de apresentação de provas no processo administrativo a qualquer momento que seja processualmente possível. Porque o interesse de aplicação objetiva da lei está acima... Por que eu tenho prazos preclusivos no processo? Porque eu tenho partes contrapostas. E aí eu tenho que preservar as regras do jogo dos dois oponentes. Eles têm que saber quais são as regras da briga. No momento que eu defendo que no processo administrativo não tem briga, e eu defendo textualmente isso no livro, de que ambas as partes estão coadjuvando e não brigando, eu não tenho... o meu único limite em apresentação de provas passa a ser a possibilidade processual. Todo processo chega um momento que não é mais factível. Eu estou na decisão final, não vou parar tudo para... Mas... Isso é só um ponto de que realmente esse é um estudo que eu acho que não existe no Brasil. Poucas pessoas se preocupam em entender qual é a natureza do processo administrativo. e isso é importante porque tem diversas consequências práticas de se definir do que a gente está falando quando trata de processo administrativo. Eu fiz uma listinha aqui, eu vou começar do início. Eu acho que tem um aspecto do que desemboca no CARF, eu acho que era o Thiago que estava falando, que é uma questão que a gente também não presta atenção nenhuma, que é a fiscalização. Se você for pensar, a gente não tem nenhuma legislação sobre fiscalização. Quando você pega o regulamento do imposto de renda, a parte que ele disciplina a fiscalização, lá no finalzinho, ele vai fazer referência a uma legislação, aquelas leis do imposto de renda da década de 60, década de 50. Então, a fiscalização hoje, ela não tem nenhum controle. em 2007, eu publiquei um artigo chamado Ética Tributária, alguma coisa assim, em que eu ia analisando essas questões concretas, e um ponto que eu observava era, se eu tenho uma decisão do CARF que anula um alto de infração por unanimidade, eu deveria ter alguma forma de entender por que esse alto de infração foi lavrado. Ou seja, os altos de infração, eles são lavrados de uma maneira que depois, se eles são absurdos, se eles são anulados por unanimidade, não gera nenhuma repercussão. E eu acho que isso, a falta de um controle, a falta de legislação e a falta de um processo a posteriori, de controle, do contexto que gerou aquele alto de infração, aqui é o quê? É insuficiência técnica? É má-fé? Por que aquele alto de infração existiu? E a gente não está falando de perseguir, mas a gente está falando de entender o problema na origem, porque o CARF não gera cobranças, ele reage a cobranças. Então, eu acho que uma coisa que a gente dificilmente, que eu raramente vejo estudos, é a fiscalização. É como se aquele negócio, até a DRJ, ninguém se importa, é como se fosse um buraco negro onde tudo é possível. Então, por que o alto de infração nasceu? Por que a DRJ chancelou? Então, eu vejo que a gente tem uma preocupação de pesquisa muito grande com o CARF e esquece que o CARF trabalha sobre um produto acabado, que é um alto de infração que foi lavrado e que foi mantido muitas vezes. Lógico, você pode ter um caso de refugio de ofício, mas, ou seja, eu acho que falta esse estudo das fases anteriores. Aí, respondendo ao Tiago e aí na ordem aqui do que eu organizei, eu acho que existe claramente um exagero do problema do voto de qualidade. Eu já escrevi, eu acho que existia, havia distorções no voto de qualidade, havia, mas elas eram muito mais pontuais do que corriqueiras. Como eu comentei anteriormente, nessa semana eu dei um curso de planejamento tributário na terça-feira e aí fiz toda a revisão de decisões sobre casos de planejamento na Câmara Superior. Quando você pega os casos concretos de planejamento tributário, a maioria esmagadora das decisões é por maioria. Ela não é por voto de qualidade. O voto de qualidade ele vai aparecer em situações específicas que são ágio, que aí já não é mais uma questão de planejamento tributário. O ágio, da maneira como ele foi encaminhado na Câmara Superior, tanto o ágio interno quanto a questão da empresa veículo, por exemplo, ali na primeira turma, acabou sendo uma questão colocada como uma questão de direito. O ágio interno é muito claro. O ágio interno não pode, porque se é entre partes relacionadas não pode. Se criou uma espécie de presunção absoluta de legitimidade da amortização de ágio pré-lei 12973 em operações intragrupo, que você não faz nesses casos aquela análise típica do planejamento tributário, que é uma análise fática do caso concreto. Então, você pega onde é que está o problema? você está o problema em questões que se descolaram do caso concreto. Ágio interno, mais para trás a gente teve lucro no exterior e tratado, que são discussões que, como bem disse o Tiago, são teses. Lucro no exterior e tratados é uma tese, não é uma questão concreta. E aí, diante daquela tese, você teve um empate e, como disse o Tiago, cabe ao judiciário julgar a tese. Não é que o problema do Carpe julgar a tese. Se a gente pega, por exemplo, a redução de capital para pessoas e pessoas físicas com posterior venda, a gente tem tido na Câmara Superior flutuações. A decisão mais recente de 2020, o contribuinte foi, por maioria, favorável ao contribuinte, porque a conselheira Edeli, analisando o caso concreto, disse, olha, não, aqui eu acho que os dados concretos do caso não justificam a desconsideração. Então, só nessa questão, o voto de qualidade, ele tem distorções? Tem. São pontuais. A meu ver, a distorção mais gritante, absurda, que me deixa mal de cabeça, é a multa qualificada. A aplicação da multa qualificada, ela é uma distorção gravíssima quando ela acontece por voto de qualidade. em casos absurdos. Mas, fora isso, na maioria das situações, eu acho que existe um certo exagero quanto ao problema do voto de qualidade. É lógico que essa questão do ágio é uma questão que mexeu com interesses muito poderosos, que provavelmente estão por trás dessa emenda aglutinativa fantasma que surgiu no meio da nossa crise sanitária e que virou lei. Então, eu acho que a questão é muito mais a relevância econômica do problema do que, propriamente, o problema em si. O meu amigo Ivan levantou a questão da paridade. E aí, a gente tem questões, o meu saudoso e queridíssimo professor Carlos Torres era um crítico ferrenho da paridade. Ele dizia que a paridade era resquício do fascismo italiano da década de 30, que trouxe da questão da representação de classe, que no Brasil redundou na composição paritária de órgãos administrativos e no finado juiz classista. Então, o professor Ricardo fazia essa crítica. Eu, pessoalmente, não sou crítico da paridade, pelo contrário. No livro meu de processo administrativo, eu defendo lá que uma das funções do processo administrativo é legitimar a decisão por meio da participação. Eu acho que a função da paridade, embora eu não veja nela uma exigência constitucional, digo isso textualmente no livro, acho que podia ter uma lei amanhã acabando com a paridade e colocando cinco fiscais para julgar. Não tem problema nenhum nisso. É um desenho possível, mas não acho que seja o melhor desenho. Eu acho que a presença de conselheiros experientes com outros horizontes culturais, outras experiências de vida, contribui demais para que o trabalho do CARF seja relevante a ponto de a gente estar preocupado com ele. Então, em relação à paridade, eu acho que ela tem uma função legitimadora da decisão final, não acho que ela tem fundamento constitucional, mas acho que ela é parte do sucesso, sucesso do conselho. desde a época em que se chamava conselhos de contribuintes. Agora, a paridade vai gerar para nós uma discussão difícil e que acho que agora vai se tornar ainda mais relevante que é o modelo de seleção dos conselheiros dos contribuintes, com essa competência das confederações de apontar em conselheiros. Eu não acho que esse seja um desenho institucional dos melhores. Então, a gente vai ter que ficar muito atento sobre como essa competência vai ser exercida. A gente já começa a ouvir aqui e ali notícias de dificuldades de recondução. Ou seja, eu acho que a preocupação, uma vez consolidado esse modelo, se ele se consolidar, a gente sabe que o ministro Marco Aurélio deu essa decisão pela aplicação do artigo 12. O Lucas está dentro do Supremo, vai saber melhor do que eu. Eu costumo ver esse negócio de artigo 12 como cemitério de Adins, então, para esse negócio ficar agora esquecido não custa nada. porque as notícias de jornal foi o ministro Marco Aurélio leva a questão ao plenário. É e não é, porque para essa suposta levada ao plenário não acontecer ou acontecer daqui a muito tempo, não custa nada. então, imaginando que esse modelo atual se consolide, a gente vai ter que repensar e controlar e observar de uma maneira muito próxima essas indicações das confederações. O trabalho do comitê de seleção vai ser mais relevante do que nunca, porque acho que ninguém quer, ninguém imagina um cenário em que hoje, em todas as discussões que eu participei sobre isso, é razoavelmente unânime a percepção de que os conselheiros dos contribuintes hoje têm grande qualidade. E parte da tranquilidade com mudança de modelo parte da premissa de que nós continuaremos a ter conselheiros de contribuintes com grande qualidade, ou melhor qualidade ainda. MIPI deixa amedrontado, aterrorizado a possibilidade de eventualmente a gente ter essa mudança de formação. Então, eu acho que no cenário de consolidação do modelo atual, o grande fronte de batalha para que o CARF siga sendo relevante é a garantia da lisura, da eficiência desse modelo de indicação de conselheiros representantes dos contribuintes. e um segundo aspecto que eu também venho batendo muito fortemente que é a proteção da independência desses conselheiros. Que isso vale tanto para os conselheiros da fazenda quanto para os conselheiros dos contribuintes, ninguém quer fantoches. E isso passa pela gente ter um desenho muito claro dos processos de recondução. porque o sujeito que está lá ele não pode ficar preocupado se ele vai ser reconduzido ou não por razões que não a sua competência no exercício do seu mandato. Então, essas são questões que vêm de uma maneira geral me preocupando no modelo novo. Se por um acaso eu tiver errado quanto as adins terem sido enterradas no cemitério de adins e a gente vier a ter uma decisão num futuro próximo que efetivamente afaste o dispositivo a gente vai ter que sentar para repensar o modelo anterior. Eu acho que alguns pontos que o Ivan comentou fazem sentido. A composição da Câmara Superior tem que ter uma regra. Eu acho que a composição da Câmara Superior não pode ser um único do UNIT. Então, boa parte do que a gente está discutindo aqui, boa parte dos problemas que eu relativizei e que o Thiago levantou são problemas que surgiram na primeira turma da Câmara Superior. A gente não tem tantas discussões em relação à segunda e terceira. Todos esses grandes temas a Ivan já discordou, acha que as outras duas estão terríveis também. Mas, de toda maneira, eu acho que são questões pontuais. não são questões tão generalizadas assim. Agora, se nós voltarmos ao modelo anterior, eu acho que é isso. O que a gente tem que fazer para melhorar? Tem que proteger a independência dos conselheiros. No modelo anterior, tem que proteger a independência dos conselheiros da fazenda. O sujeito não pode sair e ser qualquer coisa. Porque esse é um problema do desenho das funções públicas. O cara é auditor fiscal, ele é auditor fiscal. Um dia, ele é secretário da Receita, no outro, ele pode estar perguntando se você trouxe um laptop de Miami. Porque é isso, ele é auditor fiscal, isso acontece na Receita, acontece na PFN, é uma governança estranha, porque hoje você é chefe e amanhã você é subordinado. Isso é difícil, são pessoas. Então, se a gente voltar para o modelo anterior, acho que tem várias reformas internas que você pode fazer na maneira como a Câmara Superior é composta, na proteção dos contribuintes, dos conselheiros e na criação, efetivamente, de uma carreira de conselheiro do contribuinte. A falta dessa carreira, a meu ver, é um dos grandes problemas e dificulta o próprio trabalho das confederações quando vão selecionar os conselheiros. Então, se você tiver uma remuneração maior, muda tudo. Só para finalizar, sei que já falei muito, o meu modelo que eu venho defendendo há algum tempo, ele é um pouco diferente, porque eu tenho defendido um modelo em que você efetivamente crie um órgão administrativo, um tribunal administrativo independente. Desde lá de 2004, eu defendo que ele seja uma agência, no formato de uma agência, seja uma autarquia especial, com independência financeira, independência administrativa, seleção de quadros por concursos, e que você efetivamente tenha um tribunal administrativo. Eu acho que essa seria, então o modelo que eu venho defendendo há algum tempo, eu tenho um alto de infração, eu tenho um julgamento na DRJ, terminando a DRJ, eu tenho dois caminhos, ou eu recorro para esse tribunal administrativo, com decisão definitiva para ambas as partes, ou eu vou ao judiciário, com suspensão da exigibilidade na primeira instância. Um modelo como esse reduziria significativamente as instâncias, porque eventualmente eu teria só a DRJ e o tribunal administrativo, sem recurso ao poder judiciário, e daria um tribunal administrativo mais blindado desse tipo de situações como as que a gente vê hoje. Lucas, eu não sei se a gente volta a falar, senão eu já faço aqui minha despedida. Voltamos sim, Sérgio, salvo se o amigo tiver algum horário. Não, eu não tenho nenhum, eu posso ficar aqui até as 15 horas. Então vamos lá, Sérgio, por favor. Muito bem. Eu vou começar já por essa questão da paridade. Eu gosto sempre de pensar esses temas, que envolvem, inclusive, os desenhos institucionais, a partir da visão da república, quer dizer, do que é melhor para o país. Qual que é a estratégia? E eu lembro muito, acompanhando a história, quer dizer, quando você pensa ali numa Alemanha do século XIX, com a preocupação de formar universidades fortes, de quadros fortes, para depois formar servidores públicos bem capacitados. Essa preocupação com a figura do servidor público, muito valorizada naquela cultura. Praticamente, o curso de economia surge na Alemanha da metade do século XIX um pouco por essa preocupação de formação de quadros. Qual que é a estratégia boa para o Estado? Eu sempre imagino que para o Brasil a estratégia boa é você ter, em primeiro lugar, pagamento espontâneo de tributos. Quando isso não é possível, seja por discordância, seja por falta de recolhimento, você tem que ter a estrutura de arrecadação e fiscalização preocupada com a constituição de autodifração. A partir disso, a estratégia, a melhor estratégia para o Estado é ter um bom controle para que aqueles ativos, aquilo que vai compor a dívida ativa, sejam bons valores. isso por uma questão de transparência fiscal. Eu tenho efetivamente créditos tributários bons, olha o impacto que as multas têm na constituição desses valores. Se eu tiver multas como 150% em cima de um valor tributário duvidoso, eu estou criando um número fiscal que não existe. E isso é um desgaste, isso é problemático do ponto de vista democrático, que o orçamento é democracia, as cabeças rolaram nessa conquista de democracia liberal por conta disso, é natureza orçamentária, o direito tributário surge a partir disso, legalidade, separação dos poderes, Estado de direito e controle orçamentário. Então, eu quero saber se os ativos que eu, Estado, estou escrevendo e que vou gastar recursos públicos para um dia conseguir recuperar, se eles são bons. Se eu começo a criar um contencioso de conta de chegada que simplesmente joga quase que no movimento, eu ia falar alguma coisa meio fisiológica, mas não acho muito elegante, mas quase que um princípio que só joga para frente, você vai validando, vai validando decisões, você incha aquele ativo da dívida pública e depois você começa a consumir o seu serviço público, que é o judiciário. Quer dizer, o Estado passa a ser o principal consumidor do seu serviço público e judiciário para tentar pelas execuções fiscais transformar aquilo em valor de novo por mais 10, 15 anos e aí tem uma questão que acho muito importante que é o artigo 85 do Código de Processo Civil. Você faz uma aposta. Em determinado momento eu escrevi um texto que o Estado não tem se comportado de forma estratégica, ele tem se comportado como um apostador compulsivo. Ele aposta que aquilo é realmente um bom crédito e ele vai e ele coloca o cacife lá em cima porque é 20%, 10% da chance daquele título sobre aquele título com uma multa de 150% ao tributo mais a Selic mais 150%. Quer dizer, a boa estratégia me parece pensar um bom processo administrativo para dotar de confiança para o Ministério da Economia que no final é de onde o órgão está de que ele vai percorrer aqueles créditos e aqueles créditos são bons e não simplesmente criar um desgaste que é você começar a derrubar autos de infração a ponto de de repente falar aquelas decisões sobre aquele tema isso aqui pode cair no judiciário e sempre com multa de 10%. A paridade é um dos desenhos possíveis para se ter um bom processo administrativo com enormes vantagens a questão de interação entre pessoas com visões diferentes ela é um dos desenhos possíveis não é o único mas eu penso que mais do que a questão de onde vem as indicações o que eu tenho que ter muito claro são os mandatos se é indicação por confederação ou se é um convite de governo se vai se respeitar especificamente confederações de um lado fiscalização de outro não é não é esse detalhe que me que me interessa mais muito embora eu tenha simpatias reconheça as vantagens do paritário mas é o exercício pleno de um mandato e aí que eu vejo com a simpatia a dedicação exclusiva acho que ela deveria ser encampada até aprofundada com outras questões como que a dedicação exclusiva não seca simplesmente o volume de horas que se espera pelo tanto de processo que você coloca para um conselheiro ser obrigado a julgar mas também a equipe que ele deveria ter como um tribunal mesmo ainda que administrativo assessores equipes pesquisadores tudo dentro daquilo que a moralidade administrativa recomenda então realmente eu acho que a vantagem da paridade é até essa oxigenação não gostaria de um tribunal que fosse simplesmente uma conta de chegada e muitas vezes eu sou um pouco otimista eu vejo bons tribunais administrativos me preocupa muito mais às vezes a função de uma câmara revisora quer dizer o conselho de cima eu vejo tribunais com decisões vários o mesmo tema uma hora está para o contribuinte outra hora não está com decisões apertadas quando você pensa que de repente o conselho superior vai ter mais experiência vai debater com mais calma com maior amostragem aquelas decisões construídas para tomar a decisão do tribunal muitas vezes você tem olha deixa o pessoal da câmara abaixa brincar um pouco porque aqui a gente mata e aí eu não estou falando do CARF especificamente eu vejo isso muito nos tribunais administrativos a ponto de se tem dois recursos um é o recurso o recurso especial para o conselho superior o outro e um pedido de revisão às vezes quando você percebe que aquela decisão está muito mal construída eles ficam intercalando aqui você deveria ter pedido revisão ah não aqui era recurso a ponto de confidenciarem depois falando a gente não gosta quando isso acontece mas é triste é o que tem sido feito para evitar então a minha preocupação é a transparência fiscal é o bom andamento a gente tem que lembrar que o tribunal administrativo está vinculado a uma estrutura de estado qual que é? a do ministério da fazenda se pegar o organograma ali ministério da economia atualmente se pegar as cadeias de valores como que os próprios eu estava lá no governo quando foram construídas essas cadeias de valores é curioso ver como o próprio tribunal se enxerga e os outros você está preocupado ali em que? na economia do país no aspecto fiscal da economia o que é o bom crédito essa é a função eu não posso tirar o CARF ali e colocar debaixo da Receita Federal por exemplo a Receita Federal tem uma função princípua ali de fiscalização arrecadação inteligência nisso me chamou a atenção eu lembro que uma vez eu estava olhando ali a cadeia da Receita Federal e em um determinado momento tinha quase que a formulação de políticas públicas me causa espanto um pouco quando você pensa em uma entidade de arrecadação preocupada em formular políticas públicas e até legislar ainda que de forma regulamentar fica um descompasso porque você tem ali o pensamento acaba sendo muito departamentalizado então essa é a minha opinião você tem que ter tribunais fortes voltando um pouco para um comparativo com o Cade em um determinado momento onde estava analisar um ato de concentração indústria de chocolate tudo é público está publicado em Ibs etc e ali era indústria de chocolate uma ia comprar outra e outras se opuseram e lá pelas tantas começou um clamor popular ali porque as pessoas de um determinado estado falaram vamos fechar nossa fábrica e foram os deputados federais e foram brigar e foram discutir com o presidente na época era o Fernando Henrique e foram para cima do presidente do Cade e ali o tribunal foi posto à prova será que a gente vai tomar uma decisão ou vão um dia nos ligar falando vocês não tomem essa decisão contra e todos os relatos que eu tenho publicados em livro conversas com o Cade etc não conta que esse telefonema nunca aconteceu e que os conselheiros tomaram a decisão que eles queriam foi uma decisão quase que unânime apenas o presidente do conselho divergiu não só no resultado quanto na forma de argumentar e a partir dali o que você teve teve um Cade que se entendeu independente para refutar atos de concentração ainda que fossem estratégicos para alguma visão de país o Cade é um tribunal administrativo ele não formula políticas industriais o CARF tem que ser um órgão de controle de qualidade de crédito fiscal o nosso crédito o nosso cidadão e não um instrumento de arrecadação uma etapa última eu acho que esse fortalecimento que eu acho importante em um determinado momento alguém no chat perguntou com essa a DIN alguns órgãos pediram para ingressar como a Micros Cury eu acho que a partir do momento que você tem esse grau de concentração no Supremo Tribunal Federal não só das ações concentradas mas também dessa nova guinada com o CPC com a formação de precedentes tudo aquilo que puder ser voz que esclareça aqueles ministros que possam ser vozes não tão localizadas mas que permitam iluminar uma questão eu acho relevante não para essa questão especificamente mas para qualquer outra dessas decisões que tem repercussão geral porque elas ajudam justamente elas estão a serviço daqueles que tomam as decisões e são sempre decisões importantes difíceis então por isso eu vejo com bastante simpatia o Sérgio André falou eu sei que eu sou uma voz discordante em relação ao processo administrativo recentemente eu li esse livro viu Sérgio eu estava estudando para um parecer sobre mudança de critério jurídico no lançamento e tive a oportunidade de revisitar a sua obra foi um prazer para mim sim é uma visão claro distinta eu só não tiro tantas conclusões práticas quanto as que você está tirando eu sou a favor da produção de provas enquanto está ali no processo administrativo não é porque eu acho que há um litívio que não deveria ter produção de provas é um comentário absolutamente lateral e não merece qualquer qualquer comentário e por fim o Sérgio falou sobre o Agil que acaba sendo uma questão muito mais de direito do que uma discussão fática e é claro que eu concordo eu só faria um acréscimo é mais que uma questão de direito versus de fato virou uma questão de teoria do direito porque se eu acho que algumas pessoas têm criticado algumas decisões do CARF é justamente porque se você decompõe os argumentos postos e que acabam prevalecendo vencem na norma individual na emenda e no acordo na parte dispositiva você vai ver que tem ali o que aconteceu quais são os fundamentos da decisão uma teoria jurídica para envasá-la teoria do propósito negocial abuso do direito e quando você busca aquele fundamento último daquela decisão individual e concreta há um verdadeiro vazio normativo estou me falando aqui de uma determinada forma de pensar a teoria da argumentação que eu comecei lá estudando as decisões do CARF e que depois a gente já tem utilizado para questões tributárias também então acaba que no lugar do direito posto aquele aprovado pelo parlamento com democracia com separação dos poderes você tem a teoria da predileção uma teoria de uma eletiva alguém escolheu uma teoria para dizer eu sou contra isso isso vale para a direita concorrencial processo administrativo direito tributário para o direito penal que tem enfrentado essa questão enfim desafios do processo administrativo é do ponto de vista institucional dotar de segurança aqueles que tomam as decisões nós estamos marcados por esse ambiente de nitigiosidade que não é novo mas com um agravamento recente que são todas as investigações de corrupção isso tira do servidor público por exemplo e daqueles que acabam exercendo uma função paralela um servidor público alguém que tem um mandato por exemplo num tribunal administrativo um receio enorme de tomar decisões eu acho que quem não acompanha muito um tribunal administrativo como o CARF deve sei lá que só estuda o direito que está acompanhando a nossa live deve pensar alguma coisa como um órgão paritário então deve ser um verdadeiro fla-flu os conselheiros contribuintes falam uma coisa os físicos falam outra quando na verdade a dinâmica é outra começa pela análise da DRJ às vezes a DRJ tem achados importantíssimos para quem é o contribuinte que vai se defender e às vezes você tem a maior dificuldade de conseguir uma adesão dos conselheiros não do físico mas também do contribuinte dificílimo ali você conseguir olha não aqui aconteceu isso aqui isso aqui na contabilidade está assim olha isso aqui foi assim no processo industrial o tribunal funciona muito melhor do que pode supor quem não acompanha claro pode supor quando a gente pensa só nesse antagonismo do voto de qualidade é que o voto de qualidade ele tem uma expressão numérica forte demais enfim esse é o recado acho que a gente precisa ter estratégia de estado isso vale para uma série de coisas como administração de contencioso qual que é a estratégia do estado quando ele litiga no STF vale a pena ficar discutindo embargos e declaração vale a pena aumentar a conta do prejuízo fiscal se perder o risco fiscal que eu falo que eu tenho chamado a atenção na lei de direitos orçamentários que seria ali ali seria o dado quantitativo da gestão de risco do mapeamento de risco da quantificação de riscos isso tudo é democracia isso tudo são as nossas contas é o nosso direito fiscal então com isso eu espero ter respondido pelo menos os tópicos mais importantes aqui colocados pelos meus colegas o Ivan e o Tiago sim ficou bastante claro muito obrigado pela exposição eu vou apenas tomando a licença do Lucas fazer umas breves ponderações para agradecer essa enorme participação por parte não só aqui no Zoom mas também no YouTube mais de 100 pessoas acompanhando isso nos deixa bastante lisonjeados em relação às atividades do observatório então prometendo cumprindo aqui o que foi eventualmente prometido em relação à mediação do fórum eu gostaria de apenas fazer algumas ponderações em relação que nos foi colocado aqui no chat e de forma geral inicialmente o primeiro comentário feito pelo ministro Reinaldo Fonseca do Superior Tribunal de Justiça em relação à importância do PAF aproveitar para fazer uma propaganda que hoje haverá outra live a respeito de tributação e federalismo na TV Conju às 3 horas da tarde que haverá a presença do ministro mas também do professor Ives Gandra do professor Heleno Tavera Torres do professor Luiz Bichardo Chara então um convite a todos interessados porque claro esse público tem especial predileção pelo direito tributário que também posso acompanhar mais isso a pergunta da Aline Moura sobre justiça especializada o professor Sérgio já respondeu aqui as referências elogiosas do Caio Quintela do Ábio Nicalado da doutora Mariana Baeta do Pedro Rinaldi nós agradecemos muito o apoio que vem sendo dado o nosso trabalho já o Michel e também o Felipe vieram tratando a tratar a respeito do voto de qualidade da adequação nisso e como isso desembocou até se não me engano são três ADIs que estão distribuídos ao ministro Marco Aurélio então eu acho que isso foi bem abordado tanto pelo professor Sérgio quanto pelo professor Zé Maria agradecer agradecer também ao Flávio Carvalho porque ele trouxe o artigo que o professor Sérgio mencionou em relação à ética que se chama reconstruindo a confiança da relação física e contribuinte pela revista Direito Tributário atual e fez um resumo bastante interessante das principais ideias que foram trazidas pelo professor Sérgio a respeito disso e também para quem não percebeu também o professor Sérgio compartilhou o livro dele sobre o processo administrativo fiscal que nós agradecemos muito a versão em PDF para que todos tenham acesso em relação a isso nós tínhamos a dinâmica de que trazíamos antes uma certa carga de leitura antes dos encontros quando eram presenciais então acabou que essa parte da atividade ela está um pouco prejudicada mas no lado positivo nós temos aí presenças luxuosas como do professor José Maria como do professor Sérgio que quando o Lucas mencionou seria uma boa ideia trazer os professores da USP da UERJ etc eu achei que ele estava delirando pela nossa capacidade de organização então esse universo das lives do 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 Zoom né nos permitiu ter contato tão diretamente com com professores que contribuem tanto a isso e aqui eu também gostaria de me penitenciar em relação a apresentação por parte do do professor Sérgio que tem conhecimento desse desse livro de processo administrativo mas isso aqui eu até havia mencionado ao Lucas né que eu atualmente sou orientando o professor Skaff eu peguei a vaga do Lucas então ele defendeu eu entrei mas por outro lado o Lucas atualmente ocupa a vaga que eu ocupava no gabinete do ministro Fachin em relação a assessor de direito tributário e eu acho que essa minha fixação pelo direito tributário internacional e essa troca de informações foi bem exposta em tese de livre docência pelo professor Sérgio tem a ver com um trauma meu em relação ao sigilo fiscal na lei complementar 105 nós tomamos porrada de tudo quanto é lado no momento que julgamos aquele processo que tinha a rigor mais de 15 anos e o professor Sérgio foi uma das vozes ponderadas que fez um artigo no Jota e isso tem a ver com a parte do engajamento talvez dos profissionais muito obrigado professor Sérgio foi um alento ter o seu apoio em relação a isso mas é um pouco do engajamento que o professor José Maria estava falando que depois quando nós julgamos a substituição tributária progressiva em relação ao ICMS aí foi a glória aos colegas tributaristas então é lá e cá então o conselheiro Wesley também falou da paridade eu acho que esse assunto foi abordado e eu acho que uma questão que eu levantaria então para o professor José Maria e o professor Sérgio foi trazido pelo Ricardo Mezzetti relacionado à aplicação do artigo 24 na Linde com relação à alteração de entendimento por parte do CARF quais são a forma de procedência em relação a isso eu acho que então eu acho que a pergunta mais ampla que os professores podem abordar é se de fato os publicistas o pessoal do direito administrativo caminhou bem ao alterar a Linde como seria essa forma de lidar com essa complexidade que gera alterações de entendimento gera às vezes até um papel tal como legislador negativo do STF na medida em que ele vai e altera praticamente cria uma norma tributária ou cria uma norma tributária em complemento no caso concreto em relação ao legislador então se essa alteração legislativa prevendo que o entendimento tenha esse expediente ele foi bem encaminhado pelo grupo do professor Floriano do professor Sunfeld ou se os senhores os professores vislumbrariam dentro dessa lógica de norma interpretação instituição que o professor Zé Maria colocou alguma solução mais compatível com o nosso universo de direito tributário para essas alterações de entendimento eu acho que essa é a pergunta principal agora eu vou começar muito bem importante essa questão da Lind eu achei bem interessante eu vou resgatar uma outra que eu também li no chat rapidinho vocês me desculpem hoje eu estou usando meu próprio celular às vezes minha mão caminha mas é para eu acompanhar aqui o debate que é o risco de se fazer reforma legislativa quando você vive um momento muito específico considerações muito específicas também não é novidade do século 21 não é só pegar o debate sobre o código civil na França e na Alemanha que você vai ver que é a mesma coisa o ser humano é ser humano um momento como esse por exemplo de crise fiscal que a gente tem aí específico da pandemia se discutir qualquer coisa tributária de mudança seja para baixar para subir você vai ter um pacote de maldades aí de tributação então é sempre perigoso essa da Lindby é um pouco disso a Lindby é resultado da sua época a Lindby a lei de produção às normas do direito brasileiro era para ser a norma das normas muito daquela visão da parte geral do direito civil por isso que antigamente o nome dela era lei de introdução ao código civil ela tem uma função muito criticada inclusive pelo Ricardo Lobtoas que é não sobre a LIC mas sobre o CTN de se criar regras para interpretar agora você pega um extremismo de uma época que foi os desdobramentos da Lava Jato não das operações da Lava Jato mas quando você tem a revisão retroativa quer dizer claro que é uma revisão retroativa mas enfim quando você pega decisões sobre corrupção e passa um trator olhando os contratos administrativos anteriores investigações e começa a carimbar empresas e contratos você começa a ter com falta de critério de fundamentação de direito positivo você começa a ter um problema de excesso aí qual que é a solução que se cria aí começa a criar legislação de momento eu vejo esses últimos artigos ali como uma demanda uma demanda da realidade para resolver esses excessos de investigação de problemas de contrato administrativo agora claro você tem um público que não era o esperado que é o do advogados do direito tributário que lê aqueles artigos ali é com pontos de estrelas no céu você começa a desenhar guarda-chuva você começa a desenhar catar taruga você começa a enxergar naquilo a solução para vários problemas que poderiam estar no código tributário nacional mas que não estão em todas as suas letras como a mudança do critério jurídico então sendo muito objetivo mudança de orientação jurisprudencial para mim ela exige maior rigor de exposição argumentativa se você tem uma tradição pode ser sobre o tribunal federal ou o tribunal administrativo tem uma tradição determinando uma orientação você não tem como congelar que não possa haver mudança mas essa mudança ela tem que ser refletida e tem que ser colocada com mais argumentos justamente para caracterizar a mudança e não simplesmente ignorar aquele caso do PLR que o Thiago estava falando existe um critério eu vou para outro e acabou e esse é o maior problema o conteúdo sim ou não mas a forma de defesa eu vejo não nego totalmente mas eu vejo com bastante restrições a aplicação da Líndib para processos de direito tributário administrativo por quê? porque no afã creio de se garantir que uma lei como essa teria o efeito de combater excessos de fiscalização e de decisão decorrentes de Lava Jato se colocou tantas palavras ali naqueles artigos o 24 é o mais claro deles que você começa a ter um critério de aderência para ver se você compreende todos aqueles requisitos e aí para tentar preencher todos aqueles requisitos o direito tributário fica um pouco de fora toda vez que você tem uma reforma você tem que analisar os critérios de validade dela do ponto de vista formal a forma como ela foi posta e o critério topográfico como aquela questão das subvenções de custeio e de investimento você tenta criar mudanças muito drásticas por ficção depois você tem que olhar também onde você colocou o artigo eu sei que o Sérgio tem algumas considerações sobre isso em relação à questão do voto de qualidade topografia é importante então assim seria ótimo ótimo ter uma regra geral dizendo olha toda vez que houver uma mudança drástica de orientação jurisprudencial por uma questão de transparência por uma questão de segurança jurídica ela tem que ser analisada quanto a sua aplicação para fatos que sejam posterior seria ótimo eu tenho dificuldade de ver nisso aquela norma específica que foi feita para uma outra situação ser aplicada de forma tão clara é chato eu gostaria que existisse essa regra eu realmente gostaria mas a gente não pode também importar todas as regras só porque elas são caras a valores nossos como de segurança jurídica que é um valor que eu que eu defendo então essa era a consideração específica sobre o artigo 24 bom pessoal vou já que a gente está chegando perto já vou emendar eu anotei aqui só para fazer uma breve resposta ao Flávio em relação ao meu artigo não realmente eu digo isso que nessa reconstrução de uma relação de confiança entre o fisco e o contribuinte o primeiro passo deve ser do poder público eu não sei se o primeiro passo é a lei 13.988 na verdade por tudo que eu já escrevi sobre ela eu acho que essa lei ela não é só um contrabando legislativo da perspectiva do processo de conversão de medidas provisórias eu acho que ela é um contrabando não houve nenhum debate público republicano é muito difícil dizer que isso foi um primeiro passo da outra parte eu não sei se nós jamais saberemos o que está por trás desse dispositivo e quem patrocinou a entrada lá e quem comprou a ideia de colocar ele depois aprovado em duas sessões virtuais em que os congressistas pouca ideia tinham do que efetivamente estavam aprovando né então ou seja não acho que esse 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 né eu não não acho que isso seja que isso seja o primeiro passo sobre o artigo 24 eu venho manifestando já há algum tempo eu acho que o artigo 24 ele não tem nada a ver com processo administrativo fiscal né o artigo 24 até coloquei ele aí ele foi feito para proteger a autoridade que está proferindo a decisão a autoridade que está assinando o contrato né a origem do artigo 24 tá naquelas decisões do tribunal de contas da união que de forma retroativa revisavam atos praticados por autoridades públicas e simplesmente diziam ah você cometeu uma improbidade administrativa quando dispensou a licitação quando no momento da dispensa da licitação né era o que se fazia né então tanto que a gente for perceber de uma perspectiva de proteção de segurança é uma proteção muito frouxa né porque ele diz olha se for de acordo com a jurisprudência né predominante da época você está ok porque a ideia é proteger quem está praticando o ato né essa coisa que os contribuintes começaram a fazer de juntar um monte de acórdão de turma de ágio e falar olha eu estou protegido porque eu acho que é sem pena em cabeça o que não significa de maneira nenhuma que você não tem a proteção contra a mutação jurisprudencial né ou seja se você tem uma posição consolidadíssima na câmara superior de recursos fiscais que de repente muda é óbvio que o contribuinte tem que ter proteção contra a mudança de jurisprudência é óbvio né como eu defendo isso claramente em relação ao planejamento tributário quando você tem a transição de um modelo formalista de controle para um modelo mais concreto de controle você tem que proteger quem praticou atos né no cenário anterior ao contrário do que acontece aí que você vê multa de qualidade para operações feitas na década de 90 que é um sem pé nem cabeça então assim o fato de que tem que haver proteção aos contribuintes quando há uma mudança de jurisprudência consolidada seja no judiciário né seja no supremo tribunal federal seja no STJ seja no conselho para mim isso é um dado isso é uma decorrência direta do princípio da segurança jurídica agora concordo com o que disse o Zé Maria quando se viu o artigo 24 começou a tentar encaixar nele uma concretização dessa proteção de segurança jurídica que não precisa de dispositivo né então dizer que o artigo 24 não se aplica não é negar segurança ao contribuinte né isso é uma coisa que eu tenho que dizer porque quando eu falo assim o artigo 24 é sem pé nem cabeça não é para isso aí você diz ah pô absurda tá jogando contra não ou seja proteger o contribuinte não significa distorcer o artigo 24 para algo que ele não foi feito ele não foi feito para esse tipo de situação né e por fim né um tema que a gente acabou não abordando mas eu queria nessas últimas palavras é para bater nele brevemente que é a questão da possibilidade da fazenda pública e a juízo contra é a decisão do conselho é que é uma discussão que vai acontecer vai acontecer né não adianta ontem a gente está num outro grupo com uma discussão sobre a retroatividade da lei a casos julgados já no passado aí você diz ah mas não vai ser olha só isso vai acontecer não há menor dúvida não há menor dúvida de que advogados combativos como o Tiago vão criar teses para dizer olha aquele caso que foi julgado cinco anos dez anos atrás que foi pelo voto de qualidade por isonomia por justiça por retroatividade isso vai acontecer isso é inevitável isso é inevitável da mesma maneira se se consolidar esse modelo atual é inevitável que a fazenda desenvolva uma tese para discutir isso no judiciário isso é inevitável agora ambas as situações são muito difíceis tanto a defesa dessa retroatividade que é uma coisa que me incomoda também um sujeito perder um caso de ágio dois meses atrás pelo voto de qualidade e outro essa semana ganhar porque mudou a regra é uma coisa que não está bem para mim confesso que eu não estou confortável com essa situação e estou refletindo se realmente não há uma possibilidade de retorno que gera diversas perplexidades porque retorno até quando por que eu tenho que resolver a questão do cara que perdeu há dois anos há dois meses e não do cara que perdeu há dois anos do cara que perdeu há dez anos qual é a diferença ontológica entre as situações então isso vai é uma questão difícil agora a questão da ida ao judiciário pela fazenda pública é muito mais difícil porque primeiro porque é difícil em termos processuais você justificar que eu tenho legitimidade enquanto União Federal para questionar uma decisão que é da União Federal no limite então é uma coisa processualmente complexa e é especialmente complexa no processo administrativo fiscal federal por conta do decreto 7235 porque o 7235 estabelece explicitamente que uma vez dada a decisão favorável ao contribuinte a consequência é que a Receita Federal tem que liberar o contribuinte dos gravames do litígio é mais ou menos a redação que está lá no artigo 4546 do 7235 então é dificílimo que foi a razão pela qual lá em 2004 no STJ a fazenda perdeu a possibilidade de recurso hierárquico contra a decisão do CARF eu falei não com base no 7235 se tem a decisão favorável ao contribuinte você tem que exonerar eu acho que a palavra que ele usa exonerar exonerar o contribuinte dos gravames do litígio então por mais que eu entenda que essa discussão da fazenda pública e a juízo ela é inevitável como a outra da retroatividade também é inevitável acaba que eu acho que é difícil se construir se construir tecnicamente um caso para que a fazenda pública possa discutir judicialmente essas decisões do CARF pessoal pela hora acho que foi minha última intervenção queria agradecer muitíssimo ao Lucas ao Rafael Ivan Tiago José Maria todos aí por esse bate pelo convite primeiro pelo bate-papo a todos que assistiram acho que depois a gente tem que divulgar que foi essa gravação agradecer ao IDP pelo apoio estrutura fantástica já tive oportunidade a convite da professora Lisiane a coisa de dois três anos atrás quando a gente ainda ia à rua de dar uma fazer a aula inaugural de uma pós-graduação do IDP infraestrutura fantástica trabalho fantástico vocês vendo que vem realizando então nessa minha última fala me despeço me desculpo se fui prolixo e extenso em alguns momentos mas mais uma vez fica aqui meu agradecimento obrigado não fui embora não só agradeci estou por aqui vou aproveitar também para agradecer o convite em nome do Lucas do IDP do Rafael foi um prazer participar foi um prazer rever meu amigo Sérgio André e dialogar com todos e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito acompanhei também o de duas semanas com meus colegas do departamento professor Skaf com ele foi um prazer espero eu tentei ficar num plano mais geral aqui dessas questões que são tão tão viscerais para todos nós que acompanhamos seja como cidadão como professor ou como atuante na hora do governo na hora da advocacia mas parabenizar o trabalho do instituto viu parabéns obrigado pelo convite obrigado professor nós que agradecemos tanto a presença do senhor quanto do professor Sérgio e vamos então encerrar para cumprir nosso horário agradecendo muito só deixar esse registrado esse novo formato que nós temos adotado no observatório que são os encontros quinzenais a sexta-feira começando às onze terminando por volta desse horário do almoço dia vinte e dois do cinco nós vamos tratar de consensualidade seja transação tributária e aí nós vamos nos redimir em relação a presença feminina que nós teremos a professora Tarsila e a professora Mariana Barreta para tratar desse tema juntamente com o doutor Felipe Coutinho em relação a procurador geral adjunto a partir disso dia cinco do seis nós vamos tratar de repercussão geral em matéria tributária voltando para o tema de precedentes e no dia vinte e seis do seis será nosso último encontro em relação ao semestre nós veremos como ficarão as atividades a partir disso nós trataremos da jornada de direito tributário do CJF que nós já falamos na aula passada mas nós teremos a presença de coordenadores e também uma oportunidade para discutir nos anunciados e encerrar o semestre do observatório então agradeço muitíssimo muitíssimo a todos e bom descanso bom final de semana saúde saúde a todos bom nosso muito obrigado Zé Maria Sérgio André Ivan Tiago bom almoço a todos e permaneçamos em casa